Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas coisas que eu amo, que é maquiagem e coisa barata. Eu vou contar quais são as minhas 5 maquiagens preferidas que custam menos de R$35,00. Então se você quiser saber quais são esses produtinhos maravilhosos e baratinhos, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, o primeiro item de maquiagem baratinho é o delineador da linha Intense de Oboticário. O da quem diz Berenice é praticamente igual e eu acho ele muito bom também. Eu desconfio até que eles tenham a mesma fórmula, porque as duas marcas são do mesmo grupo, né, então talvez só mude a embalagem. Os dois são muito, muito bons e eles têm aquela pontinha tipo de feltro, sabe? Eu me dou muito melhor com um delineador assim do que com aquelas canetas delineadoras. E eu acho ele muito bom, é super pigmentado, super pretinho, é esse que eu tô usando agora. E ele custa R$26,90 ou R$27,90 por aí, eu acho um preço super justo pela qualidade dele, sabe? Eu gosto bastante. Segundo produtinho de maquiagem baratinho que eu amo, fiquei apaixonada e vocês sabem, porque eu até fiz um vídeo só disso, que é essa máscara de cílios da quem disse Berenice, essa amarelinha aqui que é de volume. Ela é muito, 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 muito boa, sério, os cílios ficam maravilhosos. É, virou preferida mesmo, assim, sabe? Do nível das que eu tenho que são caras, tipo da Benefit ou da Bare Minerals, que custam R$120,00, essa daqui custa R$31,90. E é muito boa mesmo. Eu provei também a de volume, que é... de volume não, de alongamento, que é da embalagem verde de água, só que eu não gostei tanto quanto essa. Essa daqui é, tipo, super preferida e eu acho que vale muito, 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 muito a pena. Bom, o terceiro produtinho é esse batom aqui, que é o Rosa de Lida, quem disse Berenice. Eu sou apaixonada por esse batom, é esse que eu tô usando. Eu acho que ele fica muito, muito, muito lindo e ele combina com todos os tipos de pele. Sério, desde branquinhas, fantasminhas, que nem eu, até morenas ou negras, ele fica muito lindo. E é muito engraçado, porque sempre que eu vejo foto de alguém ou eu vejo alguém pessoalmente usando um batom rosa, que eu acho lindo, quando eu vou lá ver ou perguntar, é o Rosa de Lida. Sério, eu acho essa cor muito, 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 muito maravilhosa. Ele é da quem disse Berenice, né, que nem eu falei, e ele custa R$31,90. Ele é um batom líquido mate e eu adoro o batom líquido... Adoro o batom líquido mate, então, nossa, sério, ele é muito, 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 muito lindo. Vale muito a pena, eu tô no segundo vidrinho já e eu tenho certeza que quando acabar vou comprar outro e outro e outro no estoque. Eu espero que quem disse Berenice nunca pare de vender. Bom, quarto e penúltimo produtinho também é um batom líquido mate. Esse batom líquido mate aqui, ele chama Gaia e é da coleção do Pausa para Feminices, da Bruta Vares, para T-Blogs. Esses batons aqui, eles só são vendidos no site da T-Blogs. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E, assim, eu tenho, acho que quase metade das cores de batom líquido do site, mas essa cor aqui é muito bonita. Esse Gaia é uma cor, tipo, é uma cor de boca de boneca, de boca de princesa, não sei. Deixa a boca muito, muito, muito linda e combina com qualquer tipo de maquiagem, tipo, combina com uma maquiagem do dia a dia, combina com só um rímel e um blush ou então com um olhão super escuro. E ele é muito bonito, eu acho muito, muito lindo mesmo. Tem várias outras cores da coleção da Brooke, eu amo, mas eu escolhi esse daqui porque eu acho que é uma cor que vai com tudo e que combina com qualquer pessoa também. Eu acho que vale bastante a pena. Ele custa, acho que R$26,95, R$27,00, né? E, nossa, sério, é muito lindo. Bom, quinto e último produtinho é um corretivo. Esse corretivo aqui é da Tracta, eu uso a cor Claro 03 e fica certinho na minha pele. Bom, eu escolhi esse produto aqui pra mostrar pra vocês como sendo o último da listinha, porque eu acho que o custo-benefício dele é muito bom. Ele custa R$25,00, se eu não me engano, o que eu acho um preço bem bom pra um corretivo. Eu usei ele há uns dois anos, então isso é um sinal de que eu acho ele bom, né? Mas eu não acho ele perfeito. Eu acho que ele é um pouco melequentinho e ele acumula um pouquinho, assim, nas dobrinhas, sabe? Mas eu gosto bastante e enquanto eu não encontro um outro corretivo baratinho pra chamar de meu, esse daqui é o preferido. Mas, aliás, eu tô bastante curiosa, porque eu vi que a Maybelline trouxe a coleção Fit Me pra cá e falam que o corretivo é muito, muito bom, então eu tô louca pra testar. Eu quero ver se ele vai ser melhor do que esse daqui da Tracta, o preço é semelhante. Se for, eu volto pra contar pra vocês, tá bom? Bom, gente, então esse foi o meu top 5 de produtinhos de maquiagem, custando menos de R$35,00. Me conta nos comentários se você tem alguma dica de maquiagem baratinha, assim, também, que você gosta bastante. Que daí eu procuro pra testar e quem sabe o meu top 5 não muda. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo, tá bom? E se inscreve no canal. Um beijo, tchau! 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 Tchau, tchau.